Bomsoir 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 Douce de Madalás Douce de Madalás Douce de Madalás Ma chéri Dalas, ilhaми sbaar Abibie, Sae, Ei, ai mi pienoi Sae e būte, Sae apoute Ami de Macie, Ami de Macie, Ami de Macie, Ami de Macie 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 Mama e kubosa nangaeteu Ata bosa lizo mi Mama e nukaiayayasego Kasi inga sherie, utumoi na kolala teo Kolia kamala mute, nazali kopanza seyo Meme wabolingo, Mama e kubosa nangaeteu Ata bosa lizo mi Mama e nukaiayasego Kasi inga sherie, utumoi na kolala teo Kolia kamala mute, nazali kopanza seyo Kasi inga sherie, utumoi na kolala teo Kolia kamala mute, nazali kopanza seyo Kasi inga sherie, utumoi na kolala teo 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 Música 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 Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe E a Pamela, a Ana Nicola Bueno, mas não, não mas pelo amor Oh 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 oh, oh oh oh, oh-ho oh, oh 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 hey stop этой meyem B demais, b semantic E надо darle Ikもう Zapache Zapache Tchau, tchau. 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 Não está, não está?! Não está o livro Olha aриг curuz! Ok, aplodice 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 Ok, aplodice